A de homem Essa é a parte 6 das pessoas mais burras do planeta Quadro esse que mostra as pessoas mais burras que um cachorro tentando lamber uma tomada E de Maria E vamos começar rapidinho com o passa ou repassa Programa que eu sempre assisti desde criança e ficava babando com os prêmios incríveis que eles davam Uma panela de pressão Um rádio de pilha de ótima qualidade Um gravador muito útil para os estudantes Uma máquina de escrever portátil Leva estes incríveis computadores P2, 350 MHz com kit multimídia E desde essa época de quando a sua mãe era gostosa as pessoas já pagavam mico na televisão expondo burrice Qual é? Qual o número? Pergunta, valeu 500 pontos Qual o número que é a pior nota que um aluno tira na escola? E? E? aos dias de hoje. Como nesse dia que foi um grupo de funkeiros contra um grupo de umas raparigas que nem sei quem são. E adivinhem só quem foi o grupo mais burro. Quantas raquetes cada tenista possui nas mãos durante uma partida? Três. Burrice. Qual é a quarta vogal do nosso alfabeto? Qual é a quarta vogal do nosso alfabeto? Uh, rapaz, que isso? Tu é analfabeto. Que número é o último antecessor par de dois mil? Que número é o último antecessor par de dois mil? Não é possível. Seis. Seis. Não, que... Quem mandou fugir da escola? O personagem Pikachu faz parte de qual desenho animado? Dragon Ball Z. Essa juventude de hoje está completamente perdida. Que cena lamentável. E é claro que tínhamos que ter alguma coisa do show do Burrão. Programa onde só vai essa gente sequelada que tem a cabeça mais vazia que geladeira de Argentina. Quando ele estava na escola era um bom aluno? Era. Primeira pergunta valendo mil reais. Pulo essa. Pulou a primeira. Vamos para a segunda pergunta. Qual destas palavras da língua francesa significa cardápio? Na verdade eu não sei. Quando você diz cardápio, cardápio. O Pluto é o cachorro de quem? Primeiro eu vou pedir ajuda para os pacos. Vai pedir ajuda? Você não conhece o Pluto? Vai ser burra do inferno! Quem é o criador do sítio do pica-pau amarelo? Pular. Seu porto sem cultura! Como se escreve pai em inglês? De ajuda dos universitários. É um mais burro que o outro. Mas vamos ver como vai se sair essa gordinha que parece ser mais simpática que dor de dente. E o que você faz aqui em São Paulo? Eu sou líder de vendas. Líder de vendas? Então tem liderança, fala bem, se comunica bem. Ah, um pouquinho, só. Tudo bem, cunhada? Tudo. Qual é o seu nome? Eliana. Você acha que ela vai ganhar quanto hoje? Vai levar um milhão. Vai levar um milhão. Ei, tomara! Deus te ouça! Você quer levar quanto? Quer levar quanto? Rosana, quem produz um líquido quente chamado lava? Você entendeu a pergunta? Tempestade, furacões, maremotos, vulcões. Vou pular, céu. Pulou? Não, mano, não é possível. Qual é a última nota musical? Não é uma pergunta difícil. Se você souber cantar um pouquinho, sabe. Número 4, Celso. Lá. 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 É a resposta correta? Se é tão errada. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Que pena que você não se deu bem. Que pena. Ah, não, Rosana. É que cara mais engraçado. Engraçado mesmo é o Celso usando o celular de ponta cabeça. Isso aqui pagar pessoas. Ah, que pena, Rosana, 1.500 reais. Vai levar um milhão. Vamos ver se esse magrelo de fome tem mais sorte. Você é novinho demais. Quantos anos você tem, Márcio? 21 anos. 21 anos. Você é universitário, é isso? Eu sou universitário. Para quê? Eu investi na minha educação porque acredito eu que seja uma ferramenta essencial para a transformação em meio à sociedade. Olha só. Vamos com a primeira pergunta. Quantos lados tem um paralelepípedo? Celso, estou em dúvida. Irei pular. Pulou a primeira. Educação porque acredito eu que seja uma ferramenta essencial para a transformação em meio à sociedade. Que animal circula livremente pelas ruas da Índia sem ser incomodado por ser considerado sagrado pelo povo? Estou em dúvida. Irei pular. Pulou mais uma. Você é universitário, é isso? Estou universitário. Qual a data religiosa muito importante para os cristãos celebra o nascimento de Jesus Cristo? Pelo sorriso dele, ele deve saber. Só que não. Qual data religiosa muito importante para os cristãos celebra o nascimento de Jesus Cristo? Natal. Certa a resposta. Está indo bem o menino, hein? Está bem o garoto. Que menino de ouro. Família cristã. Família cristã. Ah, mas por que ele ficou em dúvida então quando nasceu o Jesus Cristo lá? Turn down pro bó! E agora sai o magrelo fome e entra o bujão vestido de amarelo diarreia. Você é de onde? Do Paraná. O que você faz lá? Não interessa pra você, palhaço. Quem veio com você? Meu pai. Não deve ser o único filho. Não, não. Quantos filhos tem? Não, é o único sim. Ué? Qual jogador de basquete, um astro da NBA, é o protagonista do filme Space Jam? Um novo legado. Essa aí é fácil, hein, mano? Um, LeBron James. Dois, Kobe Bryant. Três, Michael Jordan. Quatro, Shaquille O'Neal. Placas. Eu não acredito. Placa três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Alternativa três. Michael Jordan. Michael Jordan, é a resposta correta? Que vergonha, que vergonha. Os burraldos confundiram com o primeiro filme. Presta atenção. E às vezes são os universotários que se atrapalham. Qual francês é considerado um dos maiores profetas de todos os tempos por causa de suas famosas previsões? Eu vou pedir ajuda aos universitários. Vai pedir ajuda aos universitários. Ai, que bom. É uma pergunta longa. Acredito que seja a alternativa dois, Nostradamus. Nostradamus, muito bem. Carolina Yoshida, tem uma ideia? Eu gostaria um Vitor Hugo. Um Vitor Hugo. Luiz Gustavo, você tem alguma opinião sobre ela? Eu acredito que seja a alternativa dois, Nostradamus. Nostradamus, muito bem. Porque a primeira e a última não fazem o menor sentido. Essa gente agregada atrapalham mais do que ajudam. Qual destas novelas não teve Regina Duarte em seu elenco? Você não pode dar a resposta, lógico, mas o que você quer que ele faça? Quero que ele continue. Quer que ele continue? Vamos chutar, então. Vou dar três páginas da vida. Errou! Mulheres apaixonadas! Coda desgraçada, que nojo! Mas não é possível que não tenha nenhum jagunço inteligente nessa bagaça. Não. Deixa eu ver um aqui. Você não. Não. Esse não. Esse definitivamente não. Ah, esse magrelo de óculos parece ser esperto. E é só porque tá usando óculos. Vamos ver como ele se sai. Vamos ver quem veio. Vamos ver quem veio. Número 7. Venha pra cá, no mil 7. No mil 7. Por favor, não nos decepcione. Você faz o quê e onde? Tirar a máscara? Pode tirar a máscara. A gente entende melhor. Pronto. Aí tirou. Você faz o quê e onde? Eu trabalho com informática educativa. Com informática educativa. Quem veio com você? Vem a minha esposa. A esposa tá aqui. Qual o nome dela? É Lia. Ele é bom de informática, então, né? É. Quanto você acha que ele vai levar hoje? Olha, o nosso objetivo é um milhão. Um milhão. Pra mudar de vida, não é verdade? O que é bom? Fica feliz um tanto. Bora ver se ele é inteligentão assim. O estádio do Mineirão fica localizado... Em Porto Alegre. Em São Paulo. Em Belo Horizonte. Em Salvador. Olha, eu não sou muito bom em futebol, não, hein? Mas o que tem a ver o cu com as calças? Eu vou ter que pular essa. Vai pular? Pulou. Quantos zeros possui o número um milhão? Uma boa pergunta. Número um, três. Número dois. Seis. Número três, nove. Número quatro. Número doce. Calma aí. Supletivo, supletivo. Lia, será que ele está lembrando da conta bancária? Para fazer a conta, não? Ele é bom de informática, então, né? É. Ele só deve estar nervoso. Para alguém que mexe com a informática, ele de certeza vai responder certo a pergunta. Número três, nove. Nove. E o quadrúpede ainda insiste na errada para o desespero da mulher que não acredita que se casou com esse asno. Nove números. Você está certo disso? Número três, nove. Aqui não é lugar de aprender. Eu já falei. Aqui no programa não é lugar de aprender. Você tem dois pulos, cartas, placas universitárias. Ahn. É a três. Posso perguntar? Pula, Celso. Pulou. E é claro que tinha que ter aquela parte desesperadora do Mega Senha e do bexigão do ratinho. Com essas pessoas que quando dormem devem relinchar ao invés de roncar. Fábio Washington, 30 segundos. Palavra na tela, já. Páscoa. Ai, árabe. Árabe. Vingadores. Isso. Revanche. Martelo. Conan. Gato. Cachorro. Inimigo. Onça. Peixe. Grande. Mulher. Gato. Oliva. Óleo. Faz. Uva. Queijo. Vai. Queijo. Requeijão. A rosa. Narizinho. Binóquio. Boneca. Inflável. Peixe. Mar. Tipo. Ave. Continente. Continente. Volley. Violão. Vai. Guitarra. Pequeno. Falta. Ó o placar aí, ó. Onze a? Dez. Dez. Se ela fizer dois pontos. Ela empata. Opa, cara. É o placar aí, não. Dez pontos pra ela. Onze pontos pra ele. Se ela fizer dois, o que acontece? Ela empata. Tem que mandar matar uma desgraça dessa. Qual o principal órgão do olfato? Ouvido. Para, para. É o coletivo de que animal? Para. Para. Qual o idioma é ensinado por uma professora de italiano? Espanhol. Qual a capital do Brasil? São Paulo. Ceará, Lagoas, Egipto são estados de que região do Brasil? Lutonésia. Qual a moeda oficial dos Estados Unidos? Lutonésia. Que cantor e samponeiro ficou conhecido como o rei do baião? Elf. Qual o nome da árvore que dá o fruto da jabuticaba? Jabeira. Alcateia. É o coletivo de que animal? Colombo. Qual o nome da varinha que o maestro usa pra reger a orquestra? Varia mágica. Qual é o satélite natural da Terra? O tanque. Que material se extrai de uma seringuinha? Sengue. Que nome se dá ao criador de abelha? Espera. Abelhudo. Qual é a fruta produzida pelo abacateiro? Abacaxi. O contrário de privado? Estaga. Quantos dias tem um ano bissexto? 130? 600? 400? 300? 30? 3? 31? 50? 57? 1000? 1 ano normal tem 365 dias, não é isso? Isso. 1 ano normal. Normal. E 1 ano bissexto? Bissexto. Tem 2 sexos. 600? 600! Essas pessoas deveriam ser proibidas de procriarem. Bom, se gostaram deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. Meu obrigado de sempre aos membros e aos inscritos do canal. E eu vou ficando por aqui. Até breve. E eu vou ficando por aqui.